Começa agora o programa Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando. Está nascendo um novo Brasil, um país onde o que antes era privilégio de poucos, agora é direito de muitos. Casa própria, acesso à universidade e à escola técnica, celular, computador, televisão nova e carro novo. Carne na mesa, iogurte, viagem de férias, luz no campo e emprego. Muitos empregos, 14 milhões de empregos. Com Lula e Dilma, seu braço direito, o Brasil deixou para trás um passado de exclusão, desemprego e arrocho salarial e se tornou um país mais justo e próspero. Onde há muito a fazer, mas que sabe, o caminho já foi aberto. A gente trabalhou muito para que o Brasil chegasse aonde chegou, para deixar a nossa economia sólida e nossa população mais tranquila em relação ao dia de amanhã. Antes, qualquer crise lá fora parava o país e provocava desemprego em massa. Agora não. É só lembrar a crise internacional do ano passado. Fomos um dos últimos países a entrar e um dos primeiros a sair dela. Para isso, cortamos impostos de automóveis, eletrodomésticos, móveis e materiais de construção, o que estimulou o consumo e manteve a nossa economia aquecida. Mas mesmo antes da crise, já havíamos reduzido os impostos de vários itens, principalmente os da cesta básica, incentivando fortemente o setor produtivo. Com o Super Simples, por exemplo, beneficiamos as micro e pequenas empresas e ajudamos a gerar milhares de empregos. Na verdade, foram muitas as mudanças que promovemos para estimular o mercado de trabalho e elevar o poder aquisitivo da população. O resultado está aí. Em dezembro de 2002, a inflação era superior a 12%. Em dezembro de 2009, foi de menos de 0,5%. Antes, o salário mínimo não pagava nem uma cesta básica e meia. Agora compra quase duas e meia. Antes, o mínimo não chegava nem perto dos 100 dólares. Hoje, equivale a 288 dólares. O governo passado precisou de oito anos para gerar 5 milhões de empregos. O governo de Lula e Dilma precisou de apenas sete anos e meio para gerar 14 milhões. Mudança, sim, o Brasil nunca tinha visto. Esses números deixam claro. O Brasil está no rumo certo. Está pronto para seguir gerando milhões de empregos e aumentando o poder aquisitivo da população. Mas o que é bom sempre pode ficar melhor. Para isso, tenho três metas claras. Manter a inflação sob controle. Reduzir impostos sobre os investimentos produtivos. E seguir reajustando o salário mínimo acima da inflação. Afinal, se a economia brasileira é uma das que mais crescem no mundo, esse crescimento tem que significar salários e empregos melhores para a nossa população. Esse é um compromisso que assumo desde já com todos os brasileiros e todas as brasileiras. O governo Lula já criou 14 milhões de empregos. Quem você acha que pode aumentar mais e mais rápido este número? Uma pessoa que tem a mesma visão de Lula? Ou alguém que fez parte de um dos governos que menos criou emprego no Brasil? No governo passado, o Brasil estava parado. Sem obras, sem projetos e sem planejamento. Agora, há obras em todo o país. Gerando empregos e mais qualidade de vida para toda a população. Dilma está por trás de cada uma dessas obras. Afinal, ela coordenou os principais programas do governo. Como Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Por isso, o Brasil sabe. Dilma ajudou o Brasil a mudar. E com ela, o Brasil vai seguir mudando. Porto Alegre. Aqui, o PAC chegou com a extensão do Transurbe, o metrô de superfície que agora vai ligar Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Mudou aqui, mudou aqui. Uma obra que trouxe empregos até para trabalhadores mais idosos, como o seu Camilo. A gente tem que olhar assim, ó. Pra frente, sempre pra frente. Eu acho que do jeito que tá vindo, o nosso Brasil decola cada vez mais. Em São Paulo, o PAC e o Minha Casa Minha Vida estão promovendo uma verdadeira revolução habitacional. Há moradias novas em construção no interior, na capital, por todos os lados. Maior que as obras, só a alegria dos novos moradores. Ó, tá beleza. Bota 10, viu? Lula e Dilma também levaram grandes obras para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Amazonas, para todo o Brasil. É emprego que não acaba mais. Por isso, quem circula pelo país, como o caminhoneiro Paulo Serafim, sabe. No Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, no Goiás, Minas Gerais, só se fala Dilma. Mudou, 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 mudou aqui. O que o Brasil está colhendo é fruto do que plantamos no início do nosso governo. Por isso, hoje há obras e empregos em todo o território nacional, inclusive em regiões que antes viviam esquecidas, como a nossa região norte. Lá está acontecendo muita coisa importante, que parte dos brasileiros nem conhece. Mas vai conhecer agora. Um Brasil que você precisa conhecer. Rio Madeira, Rondônia. Aqui, através do PAC, estão sendo realizadas duas das maiores obras em andamento no país. As hidrelétricas de Santo Antônio e Giraldo. Dois gigantes que vão aumentar a oferta de energia no Brasil e levar mais desenvolvimento a toda a região norte. As obras empregam mais de 20 mil trabalhadores, boa parte mulheres. No governo de Lula e Dilma, o espaço delas no mercado de trabalho cresceu como nunca. Com o PAC, o Brasil também voltou a valorizar o transporte ferroviário, que andou há muito tempo esquecido. Vocês estão percebendo que atrás de mim tem uma locomotiva. Uma locomotiva que representa um pouco da história da ferrovia no Brasil. Essa locomotiva é da ferrovia Madeira Mamoré, que começou a ser feita em 1912 e funcionou até o começo da década de 70. Uma ferrovia que, para ser construída, milhares de brasileiros morreram de malária e de outras doenças. Pois bem, nós estamos hoje no Brasil recuperando quase 6 mil quilômetros de ferrovias. E eu tenho a convicção que a Dilma, eleita Presidenta da República, vai fazer pelo Brasil as ferrovias que o Brasil tanto precisa. Para que a gente possa ter um sistema de transporte intermodal ligando ferrovia, estradas e hidrovias. Nos tempos do FHC e Serra, as palavras mais presentes no dia a dia dos brasileiros eram arroxo, crise, desemprego, estagnação, inflação, FMI. Com Lula e Dilma, veio a mudança. E com ela, outras palavras começaram a ganhar força no nosso dia a dia. Como ascensão social, emprego, crescimento, estabilidade e soberania. Essa é a nova história que Lula e Dilma começaram a escrever lado a lado com os brasileiros. A verdade é uma só. Hoje, a economia brasileira está bombando. Mas não vamos nos acomodar. Pelo contrário, vamos criar estímulos para que ela cresça ainda mais. Minha meta é reduzir os impostos onde é possível e mais necessário. Por exemplo, sobre a folha de pagamento das empresas, sobre os medicamentos e sobre os investimentos em energia e outras áreas de infraestrutura. Também vamos trabalhar para possibilitar a devolução imediata dos créditos de CNS para as empresas exportadoras. Tudo somado, essas medidas vão significar mais empregos, remédios mais baratos, energia mais barata e, consequentemente, aumento do poder aquisitivo da nossa população. Ou seja, mais avanço econômico e social em todo o Brasil. Brasil do setor. Um estudo divulgado na semana passada revelou. Hoje, o Brasil é o terceiro país do mundo com maior potencial para atrair investimentos de empresas multinacionais. Já estamos à frente até dos Estados Unidos. É um mundo inteiro querendo investir aqui. É o Brasil batendo mais um recorde. Brasil! Hoje, creio que ficou bem claro. O nosso modelo de governar é completamente diferente do modelo passado. Conosco, o Brasil foi governado com amor e com respeito. Com uma profunda fé na força e no trabalho da nossa população. É por isso que tanta gente está subindo na vida e realizando os seus sonhos. Manter esse rumo é um ponto de honra para mim. Vamos seguir fortalecendo o emprego, a saúde, a educação, a habitação e a segurança. Para juntos, construirmos um Brasil cada vez melhor. A campanha chega à reta final e Dilma continua crescendo. Veja a pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha. Serra tinha 28, caiu para 27 e agora tem os mesmos 27. Dilma tinha 50, se manteve com 50 e agora subiu para 51. 24 pontos de vantagem. Quando se comparam apenas os votos válidos, veja o que acontece. Serra fica com 30 e Dilma dispara com 57. 27 pontos de vantagem. Cresce a certeza. É Dilma presidente no primeiro turno para o Brasil seguir mudando.